O Santos para o campo de ataque na esquerda, Lucas Braga dominou na quina da grandeada, puxou para ter um esporte na marcação, afasta o Internacional, mas insiste o Peixe, quer o gol de empate pela Canhota, insiste o Santos. Domínio de primeira de Camacho, Camacho volta, jogada pela minha esquerda, Felipe Jonathan perde mais atrás, Lucas Braga com a bola nos pés, ergue a cabeça, para, pensa, volta, jogada para Felipe Jonathan. Ente a marca da Cal, vai tentando tabelar o Santos pela Canhota, 23 jogados, perde o jogo para 1x0, volta a jogada pela quarta zaga, domínio de Wagner, agora inteiro no campo de ataque o Santos Wagner, última de uma para a Canhota, olha a bola dos pés de Felipe Jonathan, tentou acelerar a jogada pela minha esquerda, boa bola, é para a Marco Zionada, vai sair na cara do gol, chegou, puxou para a ferra, esquerda, bateu! Gol! 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 Uma perna descida pelo Santos, na paciência pela Canhota, Felipe Jonathan sozinho, pata no facão, Pirani pisa na grande área, gira a frente, a marcação do Dourado, olha para o meio do gol, enxerga Daniel na quina da pequena, bate, cruzado e explota na trave, entra, sem chances para o goleirão Daniel, aos 23 jogados deste primeiro tempo, para esse alvinegro pousar, estremecer e vibrar, o Santos empata o jogo na vila, Pirani, Pirani, Canhota de ouro, Ouro do Pirani, na Vila Belmiro agora, placar marca para você, Santos 1, internacional também, 1, Gustavo Soler! Jogador que subiu este ano, jogador que subiu este ano das categorias de base para o profissional do time do Santos e que jogada, se livrou com muita tranquilidade da marcação, num giro muito inteligente, invadiu a área e utilizou o pé esquerdo, não é o bom, mas agora foi espetacular, bateu firme na bola, ela ainda beija a trave antes de morrer no fundo das redes, do goleiro Daniel, o quarto gol de Gabriel Pirani como profissional do time do Santos, agora o Peixe tem um, o Colorado também tem um, Martelli!